A Camisa Proibida, que é essa produção entre o Copa 90 e o 12 futebol, é um filme muito importante porque ele trata de um preconceito primário dentro do futebol, que é a homofobia, por meio de um prisma que é pouco discutido, que é a questão do número 24. Um símbolo que existe no Brasil, especificamente no Brasil, em outros países não, relacionado ao estereótipo de homossexualidade e isso faz com que esse número seja rechaçado dentro do futebol. Então, a partir desse conceito, o filme fala sobre como um pequeno elemento ali da nossa cultura pode mostrar que existe preconceito dentro do esporte. Acho que é um filme muito importante porque a gente vive um momento em que as pessoas estão discutindo mais esse assunto, estão abrindo mais as suas mentes para esse tema e eu acho que com isso a gente consegue levar essa discussão para onde ela precisa estar, que é dentro dos clubes de futebol, junto dos jogadores, para que eles falem sobre o assunto e inspirem pessoas a falar sobre isso. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. E assim a gente vai ter cada vez mais pessoas no mundo do futebol. A CIDADE NO BRASIL